Fala aí, meus considerados, meus jogadores de revolucionários sem arma, como vocês estão, hein? Eu espero que bem, e hoje estamos aqui de volta com Atomic Hearts, e meus maninhos, vocês estão ligados como que esse jogo funciona? Já fiz aqui uns negocinhos no off, upei umas coisas, piorei outras, mas estamos cheios de bala. Vocês viram o que aconteceu no último episódio? Não tenho muito o que trazer aqui, né? De referência nova. Então já deixa aquele like aqui no comecinho, pra dar aquela fortalecida. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, vamos dar continuidade aqui, porque o jogo tá cheio de conspirações e eu quero saber sobre todas elas. Olha, uma olhada nesse lugar, parece um palácio. Puts, que classudo. Deixa eu me acostumar. Olha, é bonito mesmo. Caramba, não dá pra entrar. Tá, a gente vai ter que prestar atenção, ó, porque tá cheio de robô aqui, vocês estão vendo, ó, que eles estão meio, meio perdidão ali. Ó, já tem um ali, ó. Já dá pra chegar nele, ó. Na miúda. Se ele não virar, né? Ah, ó que fela. Vem cá! Ah! Pela lá, mãe. Nossa, já foi. Fácil assim. Suave. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis é o suficiente neles. Beleza. Ó, aquele ali são das, aquelas sentinelas que, que ficam reconstruindo os robôs. Eu não vou apertar aqui, porque senão elas vão começar a aparecer, vai ser zoado, vocês estão ligados. Socorro. Jovem, você precisa me ajudar, por favor. Com o que, minha filha? Ahn... Foi mal, mas não tem nada que eu possa fazer por você. Se é com o meu falecimento que você tá preocupado, nem esquenta. Em relação a isso, é tarde demais mesmo. Então, o que foi? Sabe, eu sou guia turística, meu último corpo... Digo, não robótico. Ahn? Como isso é difícil. Já entendi. E aí? Eu fiz um passeio tão solene e conclusivo, antes de entregar todas as funções pra esses três de covas. E eu tinha um grupo de alunos. Eles passaram pela polimerização e ganharam uma visita à instalação. Que azar do caralho. Ah, muito azar mesmo. Sabe, tô preocupada com eles. Devem estar em algum lugar por aqui, no salão de exposição. Talvez eles já estejam... Olha, entendo que você deveria estar fugindo, mas pelo jeito, você sabe se virar muito bem. Com certeza. É algo do tipo. Ah, Xius, por favor. Eles se dispersaram quando tudo começou. Não posso deixá-los assim. Sou responsável pelo bem-estar e morreria assim. Ai... Fiz de novo, não fiz? Ah, certo, se acalma... Tem alguma coisa mais importante. Tá, vamos pro primeiro. Certo, se acalma. Vou tentar achar eles. Obrigada. Muito obrigada. Me avise quando encontrar todo mundo, sim? É. Com dois rapazes e duas garotas. Estarei aqui. Bom, não é como se desse para eu sair daqui. Ok. Tá, a gente veio aqui. Vamos ver o que tem aqui. Não dá pra ver? Ué, o jogo fala que é aqui. Ah, na real, tá falando que é pra ir pra baixo. Tem as escadarias por ali e tem por aqui. Vamos seguir normal mesmo. Ó, vai segurando. Vai segurando. Ah! Ê! Toma, bicho. Então tem que dar esse dashzinho, senão o bicho vira na hora exata. Tem que catar ele na... Exatamente na hora... Na hora prudente. Hum, tá. Aqui nem deve ter o que pegar, né? Nessas laterais. Talvez aquele branco ali, ó. Talvez ali tenha alguma coisa. Vamos lá. Ah, não abre. Hum, ok. Ah! Sai fora. Tá bom. Tá bom. Tem mais alguém aqui querendo conversar. Tem robô aqui perto? Tem lá do outro lado, mano. Ele só não pode me ver. Ah, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Bom, então o plano deu certo, né? O Lia e eu terminamos ontem. Os pais dele foram transferidos pra Sacalim. O de verdade. Não desta exposição. Ele disse que não ficaríamos juntos. Então eu queria morrer. É, do seu amor. Você tem razão. É nessas horas que a gente percebe que tem jeito pra tudo nessa vida. Menos pra morte. Só que aí já é tarde demais. Mas, enquanto eu tava aqui... Perceber que não tem ideia mais estúpida do que desistir da vida por causa de um namorado. Até soa ridículo. É. Sinto muito por isso. Vou falar pra guia que te achei. Ela tava... Preocupada. Mas será que eu devo ir agora? Ó, a pessoa tá ali marcada como uma cor branca. Deixa eu ver se na cabeça resolve isso aqui. Ó, foi quatro. Sendo um na cabeça. Então, na cabeça aqui é dobrado. Tá, é mais tranquilo. A gente pode economizar com isso. Estamos aqui aprendendo a economia balística do jogo, hein. Opa! Tem alguém aqui perto. Nossa! Ixi, virou Kakashi! Ora, ora! Olha! Olha, mano! Opa! Caraca, mano! Caraca, mano! Tem o Kakashi e o Chico Lopes, ó! Nossa! Ih, lá vem os canisters. Vocês viram? Vai, bora! Vamos usar alguma coisa que funciona. Tá bom. Vamos usar alguma coisa que funciona. Pronto. 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 É isto. E lá vem os canisters, ó. Essa porcaria aqui, mano. Como eu odeio isso. E aí? Não é... Não é pra usar, pô? Tá me tirando. Ok. A moça tá ali. Talvez ali seja outra. O que é isso? Ah! Aí sim! Encaixa aí. Nada. 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 Hum, tá bom. Aqui só tem aquela moça e mais nada. Tá. Ontá! Nossa! Caramba, vocês viram isso? O bichão arrancou a vida inteira. Nossa, mano. Esse é perigoso. Cheio. Ué, não abre? Instalação técnica. Ah, tem uma trava ali, ó. Tá. Achamos a robô. Ah, abriu. Novo ciclo de escaneamento. Módulo, membro, perna esquerda, não encontrado. Ah, que ótimo. Onde é que eu tenho que procurar agora? Juro pela minha unidade de resfriamento que aqueles pervertidos bigodudos a levaram pra sala de manutenção. Ah, caminho. Pervertidos bigodudos. Ah, aqui só tem o pessoal, né? Não vai ter dado nenhum. Vixi, já tem os maluquinhos ali aqui. Puts, é os de laser, mano. Olha lá. Porcaria, velho. Esse aqui é os que eu mais odeio. Bom que tem aqui, ó. A sala pra salvar. Não tem item. Salvando dados. Então, o que vai ser, Major? Ah, quero melhorar minha AK. Aumenta a precisão. Reduz o recuo. Os dois são bons. Cara, mas era ela que a gente precisava mesmo melhorar? Eu acho que era dominador. Dominador tá no máximo, aqui não tem nada. Aqui também não dá pra fazer nada. Caramba, mano. O que eu posso melhorar aqui? Autorização. Major Net Air. Ah, nem é montar, mano. O esquema aqui, ó. É pegar mais cápsula de vida. É isso que tá me faltando. E aí? Bota isso aqui. Organiza. Caramba, mano. Isso aqui. Nossa, é bala de pistola isso aqui. Nossa senhora. Tá bom. Tá. Eu não vou levar mais não, velho. Acho que talvez eu levo de 12 só. O que eu pretendo usar? Acho que nada, né? Não dá pra criar nada desses daqui. Mas a gente vai precisar de muito poder de fogo pra pegar aqueles lá. Talvez se a 12 comportar mais balas... Cadência de tiro aumenta a precisão? Cartus. Ou não. Carregador aumenta a capacidade. Mas eu não achei esse módulo. Tá, reduzir recuo. Maior cadência, né? Melhor. Amor em tal dano. Eu não tenho recursos. Nem aqui. Nem aqui. Nem nada. Tá. Também não. Carregador... Estendido. E resolve essa bucha aí. Tá. Vamos ter que ficar ligeiro com esses maluquinhos daqui. Porque esses... Cara, esses aqui são zoados, hein? Olha lá, mano. Tá cheio. Calma lá. Mas... Ué. Não era pra ser eles? Não era, cara? Esse lugar era bem legal. Até todo mundo ser morto. É realmente uma visão muito trágica. Nem vou chegar lá perto, mano. Não é que os caras me... Me vê. Ah, é esse fela daqui, ó. Ninguém? Ninguém. Mano, e tem um gigantão ali. Olha. Mano. Nossa, velho. Que não venha nenhum aqui, velho. Que eles não apareçam. Por favor. Que não seja boss fight isso aqui. Senão eu vou estar na... Na melda, né? Quem quiser ler, ó. Tá aqui, ó. Jovens VIPs. Os jogos são o futuro. Reclamação. É isso. Mano. Ai, caralho. Ó, já tem uma flor ali. Vixi, tem esse bichão aqui também que ele é bolado. Tá, vamos ver isso aqui. Não é só girar, tá? Deixa eu girar aqui no anti-horário. Tá. Nenhum tá no lugar certo. Então esse vermelho tem que vir um pra cá. É isso. O amarelo também. Ah, não. O amarelo tem que voltar. Ele tem que trocar de lugar com o azul. Aqui. Aqui. E o azul aqui. Pronto. Tchuuu. Vamos pro outro lado, véi. Antes. Não vou dar sorte pro azar aqui, né? Não deu pra destruir. Ah, aqui é onde? Putz, tudo inimigo. Tá, vamos seguir aquele primeiro, então. Tem um lugar aqui. Caramba, mano. Esse lugar é gigante, véi. Vamos seguir a orientação, véi. Opa, essa é nova. Talvez você tenha que usar a lógica espacial aqui. Talvez? Que talvez o quê? Essas suas fechaduras são fogo, viu? Salvando dados. Acho que não... Eita, é ela de novo, é ela de novo. Tá tão concentrado, amor. Tá pensando em mim? Cai fora, tô trabalhando no meu equipamento. Eu espero que você não esteja pensando naquela doutora vagabunda. Que isso? Do que é que você tá falando? Eu tô falando da vadia vulgar e sem graça do Petrov, claro. Tá falando da doutora Filatova. Eu não tô nem aí pro nome dela. É melhor ela ficar longe de você se ela não quiser sofrer as consequências. Filatova vai ser julgada e condenada por auxiliar e conspirar com traidores da pátria-mãe. Sabia que ela era criminosa, Tigrão? Vamos pendurá-la? Prometo que vai ser divertido. Cala a boca, ovelha elétrica. O que você disse, Tigrão? Eu falei pra cair fora. Você me ouviu. Eu amo quando você fica bravo. Me castiga. O que é isso? Cara, você é muito maluca. Eu não vou ter nada daqui. De qualquer forma, eu vou ir pro... Pra esse outro. Eu tenho 69. Dá pra melhorar o quê? Acho que praticamente nada, né? Energia do personagem? Não e não. Ah, então deixa. Não dá? Não dá? Pocaria. Putz, ainda tem isso, né? Não vai? Não. 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 Não tô entendendo é nada, tchau. Ah, tá. É, o último, né? O último sempre funciona. Ô, Charlie, não dava pra botar as boas e velhas fechaduras comuns em todo canto? Tipo, com códigos e tal? Acho que se eles tivessem feito isso, todo mundo que hackeou o código seria capaz de abrir as fechaduras sem autorização. É, mas agora é só saber solucionar o quebra-cabeça pra passar. Em outras palavras, qualquer pessoa. Sim, exatamente, mano. O jogo entende que ele é um jogo. Isso é ótimo, mano. O jogo sabe que essas merda aí tão rolando. E que é tudo por causa do jogo. Eles não tentam se levar a sério com isso. Mano, isso é muito bom, cara. Cara, tem que gastar um pouco de bala. Nossa, uma bala já levou. Isso é ótimo. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo é muito bom. Ele não... Cara, não se leva a sério. Ele tá ligado em tudo, todos os B.O. Ixi. Facilou ou levou? Facilou ou levou? Sai aí, porque eu quero pegar seu item. Então, mano, voltando. O jogo tá ligado, mano. Que tudo que a gente faz aqui é pela gameplay. E, mano, não tem problema nenhum, velho. O jogo, ele tá feliz com isso. Charles, qual é a aparência dos neuroconectores especiais da equipe do C7-9? Os neuroconectores especiais têm a letra grega Gama neles. E tem o formato de uma pulseira. São usados no braço direito. Gama? Mas e a Beta? Ou esses são os conectores falsos que você me falou? Os conectores falsos realmente têm a letra Beta neles. Mas, originalmente, eram os verdadeiros. É... não entendi. Os primeiros protótipos experimentais dos neuroconectores com autoridade discricionária eram chamados de conectores Beta. Havia apenas dois deles. E o Dr. C7-9 os projetou para se parecerem com anéis. E o que aconteceu com eles? Depois dos experimentos necessários, o Dr. C7-9 removeu esses anéis da lista de neuroconectores especiais. A partir daí, os modelos Gama melhorados parecidos com pulseiras foram feitos para os cientistas. Um para cada membro da equipe. Então, só tem sete desses conectores Gama? Pavlov, Kurolyov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko e Chelomey. Isso mesmo. Nossa, vocês entenderam alguma coisa? Mano. Tá. O que eu vou ter que fazer aqui? Será que é escalada? Porque parece que eu tenho que chegar ali, ó. Caramba, velho. Não tô entendendo nada aqui. Esse aqui tá certo. Ah, dá pra vir aqui pro lado. Vindo aqui pro lado. Ah, eu posso vir pra cá. Tá, tá bom. Tá. Por ali... Por ali... Eu tô achando que eu tenho que arrumar uma forma de escalar. Vamos descobrir. Por aqui não dá pra subir, tá? Então, o rolê... Então, o rolê... Esse aqui eu acho que já tá certo. Porque eu já consigo girar, não é? Deixa eu ver. Se eu girar ele aqui, se vai aparecer outro com esse negócio. Olha. Ah, captei, 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 rapaziada. Foi captado com sucesso. O seguinte. A gente vai girar naquele que tem o... O negocinho, né? E depois a gente vai ter que girar de novo um ou outro pra poder subir por aqui mesmo. Porque a gente vai ter que chegar lá, ó. Aqui não dá, você tá vendo? Tem a parede. Aqui, ó. A gente consegue, ó. GG. Subiu ali na... Nos negocinhos, já era. Aí... Troca... Pra um que abra a porta aqui, ó. Provavelmente o depois desse aqui. Tá aí, ó. Vem aí. Sobe. Ah! Aí. E pronto. É isso. Quatro tiros. Ótimo. Nossa, foi três nesse aqui. Tá, o jogo tá me mandando ir pra lá. É, vamos, vai. O jogo tá me mandando ir pra lá. Ah, puzzle não, é luta. Doze. Ah! Nossa! Sai, Kakashi! Caralho, mano. Vocês roubam. Assiste Naruto, velho! Assiste X-Man! Olha isso! Acho que eu já gastei o equivalente aqui de 12. Então eu vou ir na pistola. Toma! Panaco! Abriu ali? Abriu. Dá pra voltar agora. Tá. O que que daria pra gente? Vai ser outro puzzle daqueles lazarentes. Deixa eu vir pra cá primeiro. Ver qual é que é. Ah, tem nada, mano. Pô, achei que tava perdendo alguma coisa. Isso aqui abre? Não. Vamos lá, vai. Ixi, ele vai abrir assim agora. Mais nenhum bicho, né? Nenhum. Não tá... Ele tá apontando pra onde? Calma aí. Tá apontando pra baixo. Tá mandando eu descer. Aqui eu não consigo ir pra lugar nenhum. Ali também não dá. Ah, mas tem a porta aqui. Ah, é porque eles são quadradões. São vários quadradões. Entendi, entendi. Então possivelmente eu vou ter que... Pelo que eu tô entendendo aqui... Deixa eu girar mais uma pra ter certeza. Eu vou ter que girar e correr pra pegar algum deles. Pra pegar talvez a descida. Já que não dá pra subir pra lugar nenhum. Provável. Vou abrir todo só pra olhar o que que tem, ó. Olha aqui, ó. Aqui a gente consegue escalar. Ui, mano. Não. Tá bom. Mas não dá pra escalar pra lugar nenhum. Eu tô achando que então... Já que não dá pra escalar... Tô achando que o esquema é... Ah, não. Não. Aqui, ó. Se eles tem a portinha... Pra poder passar pro outro... É mais tranquilo, ó. Essa aí. Aqui, ó. Ó. Deixa eu ver o que que ele tá pedindo ali. O que que tem pra lá. Não. Parece só um caminho. Então, ó. Vai ter esse esquema. A gente vai ter que encontrar o certo... Pra vir pra porta. E tem que ver... Deixa eu ver se do outro lado tem porta também. O outro lado eu não tenho certeza. Porque as que tá fechando é aqui. Mas tá bom. Vamos lá. Ah, tipo esse aqui, ó. Essa porta aqui... A gente... Poderia descer. Ah, e olha lá, ó. Tá. Talvez a gente tenha que mexer naquele. Aqui tem uma porta. Aí aqui vai ter... A outra porta. Aqui. E provavelmente não dá pra gente voltar, né? Ou dá. Dá. É isso. Ai! Tá. Ah, minha cabeça! Hum... Eu tenho que chegar aonde? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma porta ali. Ok. Eu vou ter que arrumar uma forma de escalar. Ó, esse aqui provavelmente não dá pra escalar. Porque ele não tem uma porta de saída. Mas aqui tem... Aqui talvez? Não, ele não alcança. Ah, mas aqui já tá no esquema, né? Vamos ver. Aí, ó. Ah! Aí, rapaz! Achei fácil. Você chegou às salas de serviço da instalação, Major. Uma das pernas da minha querida Claire com certeza deve estar aqui. É. Na verdade, está lá fora, né? Hum... Tem... É a primeira vez que vejo uma lata dessas. Ah! Nossa! Cura! Cura, seu fela! Demonstra o que você é feito! Não! Não mostra não! Não mostra não! Do que você é feito não! Sai! Não mostra do que você é feito não! Sai! Ai! Não! Não! Deitou aquele lá? Não! Caramba, velho! Calma aí! Calma aí! Aê! Aí! Nossa, mano! Que bom que eu tava com isso! Misericórdia! Que bicho forte! Pegamos aí, ó! Tem mais alguma coisa? Acho que não, hein? Hum... Nada? Acho que nada, né? O jogo tá dando um caminho pra lá, mas a única porta que tem é essa, então vamos nela mesmo. Charles, eu nunca vi o Dr. 79 usando uma pulseira antes, o conector Alpha dele é diferente? Sim, é! O dispositivo dele é único e seu formato e localização são um dos maiores segredos do Dr. 79. Então o conector Alpha dele deve estar bem protegido. Quem tá fazendo isso? A Argento? Confiar a humanos, o conector seria arriscado demais. São os guarda-costas pessoais do Dr. 79 que o protegem. As gêmeas bailarinas? O jeito que elas se mexem são tão graciosas e elegantes. E aqui tá a sua perna. Faz seu auto-reparo aí. Tecnologia bacana. Tá, agora a gente tem que achar outra. Vamos escolher uma aí. Tem mais quantas? Um, dois, três partes. Mas parece que é tudo no andar de cima, então vamos pra lá. Ah, tem um nesse daqui. Eita! Pocaria! Cadê, mano? Ah, tem um ali, ó Opa Calma aí, meu patrão, fica suave Fica suave aí, mano Na moral Qual é a pegadinha? Por que não conseguimos localizar o módulo? Infelizmente, eu não consigo ajudá-lo Há algum tipo de interferência neste andar Possíveis fontes de interferência incluem um escudo eletromagnético Ou a presença de um objeto grande e alongado Um objeto grande e alongado? Que estranho Aí Putz, são dois Porcaria Tá, é aqui Não, não é Aqui O amarelo e o vermelho são três de diferença Então é aqui E o azul aqui Putz, mas eles estão invertidos Tá, vou deixar três de diferença deles Aqui Aqui E aqui Não, é o vermelho que desce Aí, já era Caramba, mano Já não bastava chave de um Agora tem de outro E olha lá o bichão ali, ó Olha o homem Eita, tem uma desgraçona aqui E várias desgracinhas Ai, ai Vem, seus fela Pode vim Não 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 pode vim não Tava zoando Era meme, era meme Putz Putz Tá Tá, deve ter algum construtor aqui Tem Ah, eles ali vindo Cadê o construtor, véi O que eu faço com isso? É isso Caramba, mano Essa arma aqui Essa destruidora é muito boa Destrói mesmo Acho que já foi os caras aí Já era Quem quiser ler Tá aí, ó Fechou? O que nós temos aqui? Ah, é pra gente aprender mais De acordo com os meus dados Essa exibição é muito popular Com crianças de todas as idades Considerando o atual Progresso científico O que você acha do futuro Das crianças soviéticas, Major? Hum Eu acho que vai ser fácil pra elas Terão mais oportunidade Eu acho que toda essa tecnologia Vai deixá-las preguiçosas e mimadas Eu não tenho opinião formada Sobre isso Todo mundo tão rápido Tá, eu vou mandar o 2 Acho que toda essa tecnologia Vai deixá-las preguiçosas e mimadas No meu tempo Não tínhamos máquinas Pra fazer tudo pra gente Ah Fascinante Você tem filhos? Não E nem sou casado Com um trabalho desses Quem é que tem tempo? Ah, verdade Homens como você Costumam ser casados Com o trabalho É Vamos lá É nada Que eu vou jogar O jogo da cobrinha O que é isso? Um jogo infantil? É uma chave de enigma Legal Pra que serve? Acredito que ative Algum tipo de processo Ah, é nada Mano O jogo da cobrinha Parça Não Cara, eu não posso travar aqui Porque eu sou péssimo Em jogo de cobrinha Caramba, véi Aparece no meio Consegui Consegui? Consegui? Mas que porra, Charles Foi esse o processo Que eu ativei? Porra Pra onde? Ei, ei Mas que porra Você tá fazendo, caralho Deu Puto Mano Mano Seu filho da puta Metálico Você me assustou pra cacete Essa foi por pouco Ah, tanto faz Eu peguei o braço Parece ser o certo Vamos achar Descarregar, véi Vou descarregar tudo É arma de energia mesmo Danada Caramba, mano Carrega aí Tem que ficar de olho Nos voador, mano Olha isso Nosso cara lá Caramba Acabou minhas balas Acabou? Acabou? Tomara que tenha Acabado Não tem mais nenhum Aqui? Tem Não tem ali Vou deixar tudo carregado Aqui, mano Ok Não tem mais nada Vamos aí Vamos embora Charles Por que o chefe tirou os verdadeiros conectores beta da comissão? Estavam com defeito? Não, exatamente O Dr. 79 não estava convencido de que a autoridade discricionária era algo necessário dentro do collective Então o chefe queria igualdade, mas o plano de Molotov o fez mudar de ideia? Talvez Vamos ver o que você é feito Como assim talvez? O Dr. 79 queria igualdade Não há dúvidas sobre isso Mas entenda que o Conector Alpha já existia desde o início Olha, mano, eles ainda vai junto Nossa Deixa a vida Brota Brota Brota, filho É assim que usa energia E é assim que se usa Ah, não Não Seu merdinha Toma Toma Não Descarregando o vent Vai usar a espada relâmpada, mano, não toma Sai Sai Caramba Caramba A impressão minha é que o jogo está ficando cada vez mais difícil Misericórdia, cara Quem mais tem por aqui? Dá pra abrir? Dá Pô, achei que não dava, mano Dá isso aqui Ok Ok Essa é nova O que tem de errado com a cabeça dela? Boas vindas Chegue mais perto Não tema meu poder Hum? Mas que... Oráculo Charles Isso é algum outro corpo? Sou Oráculo A que tudo vê Eu era uma simples arquivista E agora sou Onipotente Eu vejo tudo Eu sei de tudo Deve saber sim Deve ser Mas que azar, hein? Charles Essa daqui ficou completamente doida Por que tão cético? Sergei Alexievich Você deveria estar atrás do Victor Petrov Em vez de duvidar da minha grandeza Que desvio interessante Essa mulher está com uma overdose de polímero Isso acontece quando um cérebro humano se conecta com um grande conjunto de dados Obviamente foi isso que a matou E agora por pouco tempo a Oráculo se fundiu ao VVC inteiro Ela consegue acessar todos os computadores, câmeras e terminais Então ela é parte do complexo e tem acesso ilimitado a tudo É... Hum... Então você é Oráculo, né? Consegue provar? Não preciso provar nada a você, mortal Mas... Acho que posso fazer sua vontade para me divertir O que você quer? Que eu te conte do seu passado oculto? Ou saber dos espíritos gentis que cuidam de você E que irão se lamentar silenciosamente para sempre? Aliás, não faria sentido Pois você nem consegue ver o que está na sua frente Ai... Já é alguma coisa, eu acho Vamos simplificar um pouco Abre essa porta para mim, por favor Se eu vou abrir... Se eu vou abrir... Posso abrir todas as portas Tanto no passado, como no futuro Observe... Abra! Ai, abriu mesmo! Muita informação pode te deixar maluco De fato Gostaria de elogiar sua criatividade Você foi bem inteligente e, pelo visto, consegue pensar fora da caixa Isso ai, estou bem orgulhoso do que fiz Ela foi bem útil Como ela sabia de mim e da minha missão no Vavilov Se ela nunca nem saiu do VVC? Que observação interessante, camarada major E que boa pergunta Mas... Eu não tenho a resposta Caramba Ó, o jogo salvou, hein? E aqui é um lugar totalmente opcional O jogo não está dando dica para a gente aqui Mas, pelo visto, amanhã ela só ia abrir essa porta mesmo A gente não podia Depois que a ideia de conector beta foi pro saco Eles fizeram os neuroconectores com autoridade discricionária? Receio que sim A luta pelo poder no Kremlin nunca vai acabar A elite do partido fez questão de ter autoridade até dentro do Collective Bom, é o nosso governo, né? Somos a União Soviética Sim, nós somos Mas o Collective foi feito pra todo mundo E a União Soviética não é o único país da Terra Não podemos permitir capitalistas e imperialistas no Collective Por que não? A ideia do Collective é ser uma união mundial que promove direitos e oportunidades iguais para todos os seres humanos Os robôs farão tudo por eles Os capitalistas não vão gostar nada disso Infelizmente, ninguém no poder verá a igualdade como algo atraente Então, para evitar ser derrubado pelo Kremlin, o Dr. Setienov colocou a autoridade discricionária no Collective Caramba, cara Camarada Ei, camarada Socorro Me tira daqui Sou estudante da excursão E meu pai é tipo muito importante Parabéns, mas isso não importa agora Parabéns Mas isso não importa mais agora Como assim não importa? Você sabe quem ele é? Ele vai te dar uma casa de campo Hum Umas férias Talvez um carro se você quiser Qual é, cara? Só me tira daqui Seja lá quem seu pai for O filho dele Tá morto O quê? Como assim morto? Como eu tô falando contigo então? Você é idiota? Você é da classe trabalhadora Então trabalhe, porra Sabe quem eu sou? Não, não sei E não tô nem aí Não somos amiguinhos Vê se mete isso na sua cabeça E a classe trabalhadora Sabe revidar Seu pedaço de... Carne? Então Eu tô mesmo Merda E sim Você tá Vou dar a notícia pra sua guia turística Seu Fela na mãe Aqui a gente tem esse fela aqui Só que eu já tô de olho mano Se vier uns inimigos Provavelmente a gente vai ter que lutar com esse junto E esse aqui é o mais bolado que tem Vamos então trazer ele pra cá Vamos então trazer ele pra cá Nossa mano Puxa vida Aí GG Ótimo Tá O que temos aqui? Temos itens e temos... Um canister Tá Algo massa Ai Ai Não Não Nossa Esse aqui é aqueles... Aqueles horrorosos mano Os mais chatos é esses daqui Aê Aê Fela Pode vir Tem outro? Aparentemente não Aê Vamos pegar aqui todos os itens Nossa mano Mas como que eu odeio esses malucos? O que é isso? É uns milho no chão? Vamos lá Vai Anda logo Acabou? Acabou? Hummm... A gente pegou vários super condutor Isso é bom Hummm... Algo massa? Acredito que não Vamos ver o que que é isso Cada vez mais Lendas serão imortais Isso serve até para as culturas agrícolas Tem alguém andando aqui Ah é ali Ah é ali Quem quiser ler o que tá aqui ó Tá aqui Então vamos sair fora Pegamos aí o... O negocinho aqui É canister o nome mesmo né Vamos salvar Tá bom Quero upar Minhas coisas Ó, duzentão Ataques repetidos Aplica um efeito elétrico adicional e destrói inimigos Polimerizados com pouca vida Relâmpago em cadeia O relâmpago pode atingir um alvo adicional Ótimo Peguei, esqueça Alvo secundário atingido pelo relâmpago em cadeia Recebe dano completo É isso Será que eu devo pegar? Ah, esses aqui não dá Ah, esse aqui eu posso Ah não, mas tem que pegar o anterior, né Vou ser troca de arma mais rápido Vou pegar esse aqui, mano, aumenta a capacidade do inventário De gelo, mano Nunca nem vi Melhor adicional do celular de energia Na câmera de circulação de arma Tá Ah, acho que eu vou pegar Só pra não passar batida Agora vamos mudar aqui pra criação Ó, dá pra fazer aqui agora, hein Será que é melhor que o machado? Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Cara, eu não sei, mano Tem uns dois aqui Deixa eu ver a diferença Ele ataca rápido e tem um dano médio Eu alcance médio, tá Esse aqui bate mais forte Tem um dano de carga Mas a velocidade da carga é pequena A velocidade de ataque também é pequena Eu acho que eu vou ir fazer esse outro, hein Já tem o restante, né Nossa, velho, dá pra fazer até uma bazooka aqui Tá maluco Vamos subir aqui E vamos fazer esse Bravo Passa pra cá Aí, ó Um facão bolado Vamos ver aí qual é que é dele É Não parece de todo ruim Vamos ver se a gente consegue melhorar ele Lâmina Aumenta a velocidade de ataque, ó Já é uma boa pra gente Eu não posso melhorar nada aqui Cabo ergonômico também não dá Arma de cartucho também não dá Dá pra botar nada Por enquanto ela tá crua Ela vai ficar só consumindo espaço, né É, mas espaço a gente tem Vou pegar as balas de 12 aqui Que a gente vai precisar O que mais que a gente Deveria pegar por aqui Munição de pistola A gente já Já tem, né Deixa eu organizar Mano, eu nem tô usando bazooka Projeto de kalash Acho que vou pegar essas munições aqui também Deixar um pente assim E esse restinho Aí já era Pegar cartucho de 12 Pegar, vai Organiza e organiza Vou pegar uma célula pequena aqui de cura Já era Acho que a gente tá bem servido O inventário tá cheio Pô, vou levar todas as balas de pistola mesmo Já era Opa É isto E aqui temos o que? Nada Olha o tanto de arma Poxa, ela substituiu o machado? Calma lá Calma lá Autorização Major Oxe, eu tô com o machado aqui, ó Mas eu tô com os dois Vou mover o machado de volta Será que eu tenho um limite de armas pra carregar? Deve ser Deve ser Pelo menos agora tá tudo certo aí Vou ficar mandando com ela mesmo E eu ganho mais Aparece que mais um espaço ali de energia Vocês tão vendo? Vamos ver se ele carrega Vou colocar aqui os dois que faltam Esse aqui é o que tá trancado Por causa que precisa do outro também A gente já pegou Ok Pegamos umas coisinhas legal até Ó Agora sim Oi camarada Elizarova Lastoshkin aqui Escuta Parece que começamos com o pé errado Você acha que eu sou um vigarista E eu te chamei de morcega velha frígida Mas estávamos só brincando, certo? Talvez a gente possa entender O BBC deve fazer uma exposição para o nosso teatro Com bailarinas, cenários de palco e performances gravadas O Teatro Lastoshkin É, quero dizer, o Teatro Uplissetskaya É a joia da coroa da instalação 3826 E todos sabem disso Se houver alguma maneira de resolvermos esse problema De uma maneira mais Mutuamente benéfica Basta dizer Ok boneca Estefan Lastoshkin está contigo Ok Tu tá dizendo Deve ser verdade Tá O primeiro braço foi Tá Tama Vou falar para vocês, mano Eu odeio ficar indo e voltando atrás dessas coisas Dá um nervoso, cara E o pior é que o jogo entende isso Por isso é que ele fica zoando a gente Pô, mano, um monte de chave Um monte disso Um monte daquilo O jogo só fica aloprando nós Nem o personagem principal que aguenta Nem o major tá aguentando esse rolê Fela Novo ciclo de escaneamento Módulo, membro, braço esquerdo Encontrado Localização, andar, pavlo É, tem como ser mais específica? Ai, isso é péssimo Está mergulhado em alguma coisa Que é um tigro dentro Ai, minha nossa É polímero vermelho Que nojo Não vai fugir não Já foi? Todos? Já Passa tudo pra cá É, só esse aqui É isso Salvar, né? Não vou mexer agora aqui na Na geladeira, não Pô, nem testei o facão, né? Vacilo Ué, outra geladeira? Cápsula de choquitas Use cápsula de choquitas Pra recuperar energia Acesse o menu Eita Olha o cara aí Será? Vai Dá-lhe, pí, dá-lhe Não Não Ah, fela Não Aí É sempre bom ter esses itens à disposição E aí Então O que vai ser, Major? Arma Tá Não quero conversar muito, não Quero só ver Qual é que foi Quero só ver o facão Caramba, velho Eu esqueci disso daqui Esqueci desse lance aqui Que tem que Pegar isso Porcaria, velho Tem alguém aqui? Ah, tá Mano, olha o tanto de robô ali Só no bizu Passou ali É, rapaziada Deixa eu recarregar todas as armas aqui Acho que tá tudo limpo É Uma fechadura, hein? Quem diria? É Tá, tem que ficar uma de cada lado E a Tem que ficar essa aqui Aí muda Muda Aí muda E essa aqui Aqui Tá, eu tenho que tirar o vermelho Aqui E essa aqui Pronto Depois que você pega o esquema Fica fácil Olha, mano É o corpo de uma baleia Brabo Nem falei com a mulher, né? Gostaria de saber mais sobre baleias? Ah Como é que é? Ah, como é que é? Baleias Elas são minha especialidade Sou o cetologista Residente daqui Embora tenha tido muito pouca coisa Pra eu estudar Mas eu as amo demais São criaturas magníficas Mas e então Te deixei interessado? Hum Claro, sem pressa É claro É, sem pressa Foto número 1 Como você sabe Todos viemos do mar Mas apenas as baleias Foram espertas o suficiente Para voltar Há 50 milhões de anos Elas eram mamíferos gigantes Mas ainda assim Preferiram o mar Admirável, não é? Foto número 2 A língua de uma baleia cinzenta Pesa mais de 4 toneladas Quase o mesmo De um elefante adulto É possível colocar Até 50 homens nela Imagine só Foto número 3 As baleias não captam Sons com os ouvidos Como eu e você Mas com o maxilar inferior Elas sentem As vibrações Embaixo d'água Legal Incrível Foto número 4 Eu não sabia disso Além de nós As baleias são Os únicos mamíferos Que cantam A canção de uma baleia Dura até 40 minutos E pode ter temas E até gêneros distintos Foto número 5 As baleias conseguem mergulhar Até 3 quilômetros e meio De profundidade Lá elas choram gordura Em vez de lágrimas Para proteger os olhos Do sal E da pressão alta Extraordinário Foto número 6 As baleias têm a vista ruim E não conseguem sentir cheiro Nem gosto Da comida sim Quero dizer Mas tenho certeza De que elas têm um gosto Impecável Para questões estéticas Mas já chega de falar De baleias por um dia Eu poderia falar sobre isso Por um tempão Mas você parece ocupar Hum Tá bom Obrigado pela atenção Como quiser De qualquer forma Estarei aqui Até o horário do encerramento Não me canso Dessa vista Tá bom A geladeira aí de novo Cara A gente não rodou nada E foi 3 geladeiras direto Tinha aquele cara Ah Ali Ixi Me afastei demais Não dá pra escutar Os polímeros têm a capacidade De se adaptar ao corpo humano Sem desencadear rejeição E até substituir Órgãos comprometidos A pesquisa ainda está longe De acabar Mas uma coisa é certa Essa baleia de polímero É o primeiro passo Rumo à ampliação Da expectativa de vida humana Tá bom Graças ao talento Dos cientistas soviéticos Esta é uma exibição maravilhosa Posso perguntar uma coisa, Major? Pode Você tomaria outra forma Após a morte? Hum Tomaria outra forma Após a morte? Não Gosto do jeito que eu sou Não tenho a menor vontade De ficar nadando Em uma piscina de gosma Por que não? Parece melhor Do que apodrecer No corpo velho decrépito Apenas sob circunstâncias extremas Se tipo Minhas pernas fossem arrancadas Ou algo assim É Apenas sob circunstâncias extremas Tipo Se minhas pernas fossem arrancadas Ou algo assim Mas apesar de tudo A ideia de imortalidade Via polímero É aceitável pra você? Claro Continuaria sendo Povão Major, você não é bem uma pessoa otimista Não é? Não mais Um fato interessante Essa baleia foi adquirida Por Michael Stockhausen Que comandou um baleeiro Por uma semana inteira Eu realmente não me importo Eu realmente não me importo Eu realmente não me importo Nossa Grossão Deixa eu falar com a geladeira Vai que é Que elas falam Então O que vai ser Major? Não, não é Então não preciso falar com ela Vulnerabilidades Vulnerabilidades São resistentes Armas de fogo Use armas que up a corpo contra eles Escaneia inimigos Para descobrir suas resistências E vulnerabilidades Mano Até agora Tá vindo coisa nova Aqui no jogo Verdade né Cara A gente fez uma bazuca Quer dizer A gente não fez A gente pegou a Armas ou habilidades A gente pegou a receita Vamos ver se dá pra fazer Ah É verdade Tá aqui em cima Recurso suficiente Eu preciso arrumar O ferro a gente consegue normal Mas qual que é esse outro? Material sintético Ah Vai ter que rodar com os robôs Talvez a gente consiga Com aqueles outros lá né Talvez Talvez Vamos voltar Vamos ver se dá pra Se a gente tem alguma coisa Pra Vai mano Ah Eu tô no tab aqui Pronto Hum Termo 29 Não é Não é Não é Dá pra fazer não É esse aqui Que a gente vai ter aqui Cuidado É uma espécie Chamada Blush Ou Era É extremamente Perigoso Pode crer Já vi essa porra Antes E é claro Que o braço arrancado Tá ali também Por que não podia Estar num outro canto Qualquer Nossa Só assim Que ele morre Que vida boa Minha né Vai Enche a vida Ele não Ele não congela Também Que benção Ah 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 cara Eu não vou ligar Muito O que o jogo Tá falando Pra mim Não Vamos ver Será que eu devia ficar Com aquele machado Ainda Nossa 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 Sai de pé De mim Que merda Fodeu Fodeu Deixa 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 A vida Major Deixa A vida Sai Sai Caramba Caramba Não Vai pegar O não Não Sai Sai Que merda Vamos Carrega Vamos Carrega Toma Não 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 Que merda Pior que isso aqui Dá mal impressão De que você tá morrendo Horrores Né Ah 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 Aí você vê a vida ali Mano Não desceu quase nada Mano Ele dá muita impressão Dá uma vibe muito errada Ah mano Carrega Carrega Toma Ah Errei Opa Toma Sai Sai Por isso que eu ia ficar carregando essa porcaria aqui, ai errei, desgrama, não, deixa a vida, deixa a vida, vai catar eu, não, não, sai, ah não velho, sai, misera, sai, misera, falei pra sair, falei pra sair, sai, sai, deixa eu tentar aqui de novo com essa, porque ela dá um estrago, tome, olha aí o estrago que ela faz, rapaziada, toma, que desgraça, aquele polímero, filho da puta, quase acabou comigo, vamos torcer pra que nenhuma outra aberração dessas pule pra fora do próximo canister, de acordo com os meus dados, o segundo canister está selado adequadamente. Filha da mãe, velho, que ódio! Sobre essa boneca Vladilena, eu entendo que seus brinquedos não são para crianças pequenas, mas seria uma pena jogá-los fora, eu me sinto um pouco estranho de ficar com eles pra mim, de qualquer forma eles encontraram um filhote com essa boneca na boca no portão da instalação há duas semanas, talvez tenha se perdido, ou talvez tenha sido abandonado, parecia um bom cão, mas não desistia da boneca, só a carregava na boca, pensamos em usá-lo como cão de guarda, mas era muito desagradável, enfim, acabamos dando ele ao pavilove, eles adoram cães lá, e não vão machucá-lo, mas eu não sabia o que fazer com a boneca, então pensei em doá-la ao seu museu e eu fico triste olhando pra ela. Ah, tá bom, vamos ver aqui. Achei que ele ia comentar alguma coisa. Tá, peguei o braço, e agora? A única porta é essa daqui. Nossa, mano, o maluco voou aqui. Você já entrou no VVC, Major? A comissão governamental está quase chegando. Tô aqui dentro procurando um jeito de ativar o modo simulação militar. Um monte de coisa bizarra está acontecendo. Mais alguma pergunta? Então, ande logo. Não decepcione o doutor 79 de novo. Nossa, mano, que cara insuportável. Falando em coisa bizarra? Hum... Tá, eu só queria montar mesmo. Vamos ver o depósito. Essas coisas aqui eu nem preciso, mano, cápsula de adrenalina. Eu não uso, mano. Se vocês souberem, é um esquema brabo aí de poder usar tranquilo, vocês me avisam. Porque eu, na moral, não tô vendo necessidade de usar. Tá, tá tudo organizado, né? Munição eu tenho. É, já tô levando tudo. Ok. Pô, eu posso melhorar a espada, mano, pelo menos? Melhorar... Ela aqui. Opa, T. Pô, não posso, cara. Jogador de campo magnético. Hum... Se fosse difícil, o céu permite disparar lâminas como projetos cortantes. E dar elas uma rotação destrutiva. Manter a rotação casta-energia. Tá bom. Tá bom. Mas não dá pra fazer nada nessa porcaria. Ia ser da hora, mano. Ia ser muito chave. Aquele normal, ó. Só faz assim, ó. Aí ia ser bem mais chave do outro, da outra forma. Ih, alá. Saudações, seus fela. Vem aqui. Faz fila, faz fila. Vai, filho. Faz fila. Faz fila, rapaz. Faz fila. Faz fila, Kakashi. Faz fila. Faz fila. Toma. 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 Toma, pra onde? Ai, olha o meu copyright aí. Não deixa meu copy, faz. Sai. Sai. Pela da mãe. Vai, cadê aqui? Toma, filho. Esquece, meu filho. Esquece. Foi todo mundo. Aí, deu pra voltar, ó. Tranquilo. Achei fácil. Carrega. Carrega. GG. A gente tem que usar mais a pistola, velho. Olha o tanto de bala que a gente taca isso aqui. A gente só fica sem bala mesmo se a gente começa a fazer merda no jogo, né? Acho que é o único jeito, assim, de elas acabarem. Que nem lá naquele episódio que a gente teve a caminhada estressante, né? Aquele lá foi punk, mano. Tá. Mano, tô com quatrocentas balas de Kalash. Tá, eu acho que essa aqui é a última pessoa. Croc, crete, clavícula, duro. Ahn... Você tava na excursão? Você tava na excursão? Croc, quebrar, dobrar, instalar, espenhar. Saquei. Vou falar pra guia turística que achei um dos dela. Parece estudante de medicina. Hum. É. Parece mesmo. Vamos abrir essa daqui e depois a gente vai na outra. GG. Isso aqui tá aberto. O que os conectores beta de verdade tinham de errado? Como o Collective foi originalmente planejado sem qualquer autoridade discricionária, todos deveriam ter direitos iguais. É, a gente já falou sobre isso. Então por que eles precisam de conectores beta? Pra proteger o Collective de anessas inesperadas como indivíduos que poderiam querer controlá-lo. E como faz pros conectores beta impedirem isso? Eles não deram autoridade discricionária aos transportadores, mas permitiram que ficassem no Collective mesmo sem fazer parte dele. Em outras palavras, tinham autonomia total e mantinham acesso à rede de informações. E daí? Isso é basicamente o que a gente tem agora. Você tem uma perspectiva humana. E qual outra perspectiva eu ter... Ai, merda. O chefe queria colocar aness beta em uns robôs pra ninguém mais do Collective poder controlar eles. O Dr. 79 planejou mandar suas gêmeas leais protegerem o Conector Alpha. Enquanto estivesse conectado ao Collective, ele as controlaria de qualquer lugar da Terra. E ao mesmo tempo, ninguém mais poderia dar ordens a elas ou até mesmo saber que existiam. Calma aí, Charles. Eu não tô entendendo. Seria possível lançar o Collective com todos iguais e depois destruir o Conector Alpha? Certamente. Mas isso nos leva a outra pergunta. Quem escolheria fazer isso? Cara, essa conspiração tá boa, hein? Tô achando chave demais, mano. Esse jogo tá muito bom, velho. O que eu posso fazer? Ataques repetidos aplicam efeito elétrico adicional. Não. Não. Eu queria pegar esse aqui, ó. Ou esse aqui, ó. Você pode usar a cápsula de neuromédico uma ou não só. É isso. A gente tem uma pequena aqui pra gente testar? Tem. Vamo lá. Oh! Brabo! Deixa eu pegar uma aqui. De um depósito. Caramba, só tem uma grande. Tá. Passa tudo pra cá. GG. É isso. Aqui e aqui. Aê, lá vem os bichinhos ali, ó. Olha ele ali. Tá bem aqui, ó. Será que pega o choque? Pô, não pegou, cara. Pô, não pegou a mãe. Eles só tão esperando eu aparecer, mano. É, vamos fazer o quê? Tem que vir. Se eu não for, ninguém vai. Né? O que é isso? Tá bom. Ai, ai. Última peça. Fica à vontade aí. Quer valer quanto? Que na hora que a gente botar, tipo, a última peça aí, que é a cabeça, ela vai falar assim, ah, não, mano. Só precisava da cabeça. Tem umas borboletas aqui, velho. Tá bom. Sobrou o último. Vamos lá. Vou gastar mais dessas balas aqui de pistola. Tem que pegar também aquela melhoria do carregador estendido. Ela vai ser bem útil pra gente. Tá? Sobe mais um? Sobe. Vai lá, Major. Caramba. Escaneando a área da exposição. Módulo cabeça encontrado. Estabelecendo corde... Merda. Tá escuro aqui. Tô com um mau pressentimento. É, olha aí, ó. Tão vendo? Nossa. Não, não. 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 Começa a atropelar eles, mano Começa a atropelar os bichão Não é eu não, é eles Ah, mano, por que essa porra só dá dano em mim? Cadê os outros? Tá, só tem um Acabou? Acabou Nossa fase aqui do The Last of Us Parte 2 daquela do Aquário Acabamos de jogar ela aí Pegamos a receita de fazer Foguete Tá bom, tá certo Tem que aprender mesmo a fazer uns foguetão aí Tem que aprender mais aqui aonde tá as coisas, mano Identificar Vamos escutar enquanto isso O Complexo Netuno é uma cidade subaquática Localizada no fundo do Lago Lazur Desde 1944 Ele é um centro de pesquisa único Cuja tarefa principal é o trabalho com plantas aquáticas Usadas na produção de polímeros A estrutura do Complexo e a precisão imensa De seu design Impressionaram tanto a comunidade engenheira Que em 1954 Investidores estrangeiros pediram que especialistas soviéticos Construíssem outra cidade subaquática Que legal, né, mano? Mano, eu adorei, velho O universo desse jogo É muito bem feito É muito legal Cara, que seja só isso, velho Que não tenha outra boss fight, velho Senão eu tô lascado Eu tô na roça Ah, abri Tá, mano Eu tenho que falar com a instrutora, né, mano Com a mulher lá Ela aqui, ó Encontrei todo mundo, fia Encontrei, mas não todos Te aviso quando encontrar o resto Ah, velho Ainda falta um Deve tá aqui pra dentro E olha lá o bichão ali, ó Ah, isso Ah, não dá pra fazer nada Quero melhorar a pistola Colocando o carregador nela Ótimo Caramba Aumenta a capacidade Isso, fia Ah, não dá pra fazer o último nível Ah, pelo menos Estamos aí, né Tá E você Dá pra melhorar alguma coisa? Caras Eu tô querendo pegar isso aqui Pra ver qual é que é, mano Vou pegar, mano Só pra ver qual é que é Quando você remorre a melhoria Recebe o recurso de volta Tem certeza? Tem Ah Produz o consumo de energia Eu vou deixar assim Deixar assim Tá Deixa eu ver como é que é Deixa eu salvar aqui Ó Bravo Gostei Gostei E a pistola? Ela tem nove Mas vamos ver aqui Direita Dezessete Aí sim GG GG E é isto Carniça Defumada Cadê a desgraça Da saída? É subterrânea Ou algo do tipo? Ih, olha lá Ai, caramba 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 Que bichado Da misera Mas eu preferi aqui Que agora a gente tem Um carregador decente Mas eu não vou ali não Ah, é o jogo mostrando Que eu vou ter que ir mais coisa Aqui pra frente Entendi Um submarino e tudo É aquele negócio Dá a volta E pega a cabeça ali no final Olha a trava aí Mas, meus maninhos Isso vai ficar Pra um próximo episódio Belezura, meus manos Eu espero que todos vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Se vocês gostaram bastante Comenta aí o motivo Só falta essa cabeça aqui, véi Acho que a gente vai pegar isso aqui Já vai fazer a simulação Vai ficar GG Vai ficar suave Então, no próximo episódio Promete, hein, véi Já se inscreve aí Pra você não perder isso Suave, véi Eu vou ficando por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu o vídeo Até então Novamente Deixa aquele like Pô, pedi no começo, mano Vocês viram como o vídeo é épico Até agora a gente tá invicto Aqui no jogo Não morreu nenhuma vez Comenta aí O que você tá achando da série Tá achando legal Tá achando uma porcaria Comenta aí, mano O feedback de vocês É fundamental E totalmente aceitável Neste canal Suave, meus maninhos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até o final Um beijo Um beijo E eu fui E tchau Faz um velho agora e vem Achou que não ia aparecer No vídeo Achei errado, otário Fui Tchau Tchau Tchau